Tô falando pra você, rapaz, o cara faz demais. Todo dia ele apronta uma coisa, hein? Qual que é? Durma em bolachum na orelha daqui, se arrem, rapaz. O Didi é cínico, rapaz. Ele faz e fica olhando com uma cara descarada. Segundo dia de futebol, que foi jogar futebol, quando não podia sair do campo. Ele me amarrou, todos acham, amarrou, tem que com nós, assim. Nós vamos ter que aprontar alguma praia. Tem que fazer uma desse cara. Mas tem que ser bem feita, uma bem feita. Vamos passar, tirar um sarro da cara dele. É que a gente tem que gozar da cara dele, né? Isso mesmo. O que que nós vamos fazer, então? Sei lá, pensar em alguma coisa. Ah, é. Um trote. Um trote. Um trote. Um trote. Então, ele monta num cavalo e sai pro fogo da cara. Não, rapaz. A gente liga no telefone aí, dá um trote nele, fala que é outra pessoa. Não podemos fazer isso? Ah, está ótimo. Então tu liga pra ele, trote. O que? Tu liga. Eu? Eu com essa minha... Com esse meu sotaque alemão, ele vai me reconhecer. Eu falo tudo... Ah, eu também vou... Eu com minha voz de queijo de Minas, ele vai conhecer logo pelo cheiro. Eu sabia que o que ia sobrar pra mim. Tudo bem, eu já molhei um plano aqui. Eu sei o que eu vou fazer com ele. Vai. Comenta aí. Vai. Eu vou ligar. Vamos lá, com a vovó. Gosta todo mundo dessa vez, ele vai tirar nada. Manda abraço. Vai, vai, vai. Vai, vai. Solta o bicho. Vai bem longe, bem longe. Vai. Atendeu. Alô, quem fala? Alô, quem fala? Perguntei primeiro. Alô, aqui é uma fã sua. Cascado, isso é trote, hein? Isso é trote. Não vem com essa. Como é que eu posso ter uma fã? Com essa miséria orgânica que eu sou? Como é que pode alguém ser fã meu? Então, então, então. Alô. Alô. Você não é miséria, não. Ai, uau. Você é o tipo que eu sonhava. Você é tão bonito. É verdade, santa. É. Você não tá no truco, tem um truco. Você é o remédio que o meu médico me receitou. Então, você pode tomar quantas doses quiser. É, pela sua voz, você deve ser um pão, hein? Eu sou um pão, sim. A padaria está aberta ao público. Você é tão espirituoso. É, eu faço meus trabalhos a sexta-feira mesmo, sabe? Não é espirituoso, você é muito engraçado. Eu tô mesmo cacetada. Agora, permita. Permita-me. Kalequé. Kale... Kaleu... Kalequé. Eu sou professor de português, sabia? Eu estudo as línguas anglo-saxofônicas. Eu estudo... Quando eu pergunto... Eu sou professor. Quando eu pergunto... Kalequé, eu não sei o que é o Kalequé. Kalequé, eu não sei o que é o Kalequé, eles Kalequetam. Então, quando eu pergunto... Kalequé é o seu nome? Aí, você responde. Como é? Kalequé é o seu nome. Ah, meu nome? Não sei se deva, né? Deva que eu pago, deva. Peraí. Nome, está perguntando meu nome, e agora? Mas, Jafi, como é que chama aquela... Aquela empregadinha que mora ali na esquina? Aquele caco de telha? Aquela fiúda, né? Aquela derrota do Flamengo no fim do campeonato? Essa aí, essa aí. Como é que chama a sua? Mas, ele quer dizer no escuro? É, esse aqui mesmo. Clarinha, Clarinha. Alô? Alô? Aí, eu estava em dúvida se devia dizer meu nome ou não. Não sei se você me conhece, mas meu nome é Clarinha. Clarinha. De repente, nós pode até se encontrar no escuro, hein, Carlinho? É mesmo. É, podia se encontrar, mas aonde, hein? Eu vou te dizer, você estava ali em um parque da cidade? Sei. Que tem aquele caminho cheio de flores? Sei. Pois nela não, é naquela praça velha poluída, que tem um orelhão. Ah. Eu vou estar encostado naquele orelhão da praça. Tá legal. Você vem mesmo, Próximo? Escuta aqui, garotão. Como é que você vem pra me saber? Olha, eu poderia ir pelado pra nunca fundir. Como é que? Mas pode causar espanto. Modos que eu vou com um terno azul claro, com uma tinqueta. Tinqueta? Tinqueta, filha do verbo tinquetar. Você não sabe que eu sou professor? Essa palavra vem do grego. O grego passou por latim, tinqueta, do verbo tinqueta. O tinqueto, o tinqueta, eles tinquetam. O verbo tinqueta. Você olha, você olha no dicionário e vê. Tinqueta. Pendura o caio que se usa nas roupas pra pendurar o preço. Eu tenho tanta coisa que ensinar, filhota. E você, como é que vem? Uau, eu quero aprender muita coisa com você. E como é que vem vestir? Eu poderia ir assim de vermelho, que tal? Se você ver um avião de vermelho chegando perto do orelhão, sou eu. Você não vai faltar? Cinco e meio? Cinco horas, tá? Embaixo do orelhão. Que horas? Cinco horas. Cinco horas? Cinco horas. Cinco horas, não. Marca mais tarde. Mais tarde que horas? Marca mais tarde, não. Marca mais tarde. Cinco horas, vamos de cinco e meio. Cinco e meio, cinco e meio, porque tá indigente. É o horário que é só do cinema. Alô, olha, cinco horas não dá, sabe? Eu me lembro que tem um compromisso. Pode ser às cinco e meia? Toda hora é hora para o amor, sabe? Tá bem, que meia. Então eu vou te esperar às cinco e meia. Tá embaixo do orelhão. Tchau. Eu te amo. Quieto, Bob, eu te amo. E agora nós vingamos dele. Agora nós vamos pintar dele. Eu quero ver a cara do excelente, aquele cabeção de aeroporto. Quando ele chegar lá e não tem mulher nenhuma, a mina não pintar. Não, vai pintar. Vai pintar? Vai pintar. Você tá pensando errado, vai pintar. Nós vamos lá buscar a Clarinha lá que tá trabalhando. Repete que eu não entendi nada disso. Eu já falei cinco vezes a mesma coisa, tu não entendeu ainda? Tu não tem um vestido vermelho? Tenho. É isso que eu quero que você faça. Você põe um vestido vermelho, vem aqui pra pracinha, fica ali embaixo do orelhão. Vai chegar um amigo meu. Quando ele chegar eu dou sinal pra você. Aí tu gruda. Mas gruda nele mesmo pra valer, sabe? Não solta não. Não solta. Pendura nos beijos dele. Esbure ele. Joga no chão o que você quiser. Faz caque grebe. Caque grebe. Pequei negócio de agarrar. Tá apaixonada, tá agamada, tá ligada no cara. Entendeu? Entendi. É só isso que tu tem que fazer. Vai lá, foca o vestido vermelho. E não demora que são quatro, cinco e meio. Ah, deixa comigo, deixa comigo. Mas é pra beijar mesmo pra valer, né? Princesa, principalmente, você tem que beijar bem no cangote. Não desce o município. Não, não. É que é, calma. Peraí rapapá. Olha lá o palhaço esse dia esperando aqui a coisa, tem milha hora que tem cortado E o pior é que o palhaço não sabe de nada Eu não sei que vocês estão rindo, nem quero que você rir rapaz Eu sou quase seis mil e a clarinha não pintou Não pintou, agora mesmo ele se canta e vai embora E aí a gente não vai dar trofe nenhum no carro É sim, sim, sim Qual é que é o seu nome, é a clarinha? Não, 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 meu nome é a ID Estou levando o maior bolo da minha vida Meu namorado marcou aqui e sumiu até agora e não apareceu Você sabe o que é o casco de fio? É o maior casco de fio Eu marquei com a clarinha, há mais de uma hora ela também não veio Me deu mal o bolo Quem sabe a gente untar nossos bolos e fazer uma confeitaria particular Ah, é uma? É uma, é uma Obrigado, Padre Esteve Essa não Essa não Ah, não aguento mais coisa dela? Será que o Chico que a gente não consegue dar um troço nesse Cearense? Por que que ele sente que a gente não tem? Ele sempre apronta com a gente e a gente não consegue aprontar uma com ele Agora, agora que você chega aqui É, mas não deu pra sair mais cedo? A minha patroa mandou encerrar até o fundo das cadeiras lá E depois você sabe, né? Pra eu ficar sem boneca, né? Tem que dar um capricho Capricho demora, né? É isso que eu não aguento Eu marquei com você cinco e meio, tu me xinga aqui seis e meia O Didi estava assim até agora, agora ele já se mandou E não adianta, tu se manda também Pode se mandar Eu me mandar? Perder minha viagem? Nem morta! Já Tu vai comer!